I'm all good already, so moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that Anything can stop me Tauan no beat Esse é o brabo If you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that Anything can stop me Esse é o DJ O terror das piranha Tauan vem Cassandra Vem Juliana Também Fernanda Quicando na minha banana Tauan vem Oi, oi Vem Juliana Também Cassandra Quicando na minha banana Esse é o DJ O terror das piranha Tauan vem Cassandra Tauan vem Piranha Tauan vem Piranha Quicando na minha banana Vai chupando Periguete Vai chupando tudo nas 17 Vai chupando Periguete Vai chupando gostoso nas 17 Vai chupando Periguete Vai chupando Periguete Aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pé Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pé Eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu Eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu, eu fodeu Tauano Beach, esse é o brabo Tá repira, eu sei que você é cadela Beija a grana tcheca, aqui no baile do pega Beija a grana tcheca, aqui no baile do pega Beija a grana tcheca, aqui no baile do pega Olha só como que essa planta, ela me mama com muito carinho Vai, ela tá com short colada no francisquinho Ela, ela tá com short colada no francisquinho Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça no pinto Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça no pinto Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça no pinto Vai puta, vai puta, lambuza a cabeça no pinto Olha só como que essa planta, ela me mama com muito carinho Vai, ela tá com short colada no francisquinho Ela tá com short colada no francisquinho Vai chuca, vai chuca, lambuza a cabeça no pinto Vai puta, vai puta, vai puta Vai, vai puta, vai puta, lambuza a cabeça no pinto Vai puta, vai puta, tá ligado, hein? No baile da 17, no baile da 17 Aonde o couro come, aonde as putas descem Vem, vem, piraia Então vem, piraia Então vem, piraia Quica a dor na minha ban Então vem, piraia Então vem, piraia Então vem, piraia Quica a dor na minha ban So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you don't wanna believe that anything could stop me